PS de Chaves criticou a proposta do Executivo Camarário da venda do edifício do antigo Cineteatro de Chaves em conferência de imprensa convocada para esta quarta-feira. O imóvel situado no Centro Histórico da cidade foi adquirido em 2000 pelo ex-presidente da Câmara, Altamiro Claro, eleito pelo Partido Socialista e está agora em processo de venda. Nuno Vaz, Presidente da Conselha acusassem os sucessivos executivos municipais de deixarem um edifício histórico e cultural ao abandono e de não cumprirem com os vários projetos apresentados. Se este edifício foi adquirido em 2000, desde logo se percebeu que em 2002, quando o Executivo Municipal foi assumido pelo PSD, desde cedo se percebeu que havia aqui, de alguma forma, uma má vontade, um olhar negativo relativamente a este edifício, porque verdadeiramente nunca se pretendeu recuperar, revitalizar, restaurar e devolver à comunidade. E hoje, envolvidos que são 16 anos, quase, aliás, mais de 16 anos desde a aquisição, percebe-se com factos, com iniciativas, que efetivamente nunca houve nenhuma vontade de o revitalizar, de o recuperar, de o devolver à sua função, que devia ser a sua função central. Que o Cine Teatro de Chaves iria ser utilizado para ser construído um centro cultural. Isto em 2002. Em 2006, envolvidos 4 anos dessa decisão, percebeu-se que não tinha sido feito nada. E com um falso argumento, com um argumento não demonstrado, de que este edifício, este imóvel, não tinha as condições técnicas e a dimensão adequada para que pudesse ser destinado a essa utilização de ser um centro cultural. E, portanto, percebeu-se já nesta altura que, efetivamente, envolvidos 4 anos, depois de haver um projeto base, depois de haver estudos técnicos, afirmou-se que não tinha condições técnicas para avançar. Porquê? Porque em 2006 foi tentada, já na altura, há 10 anos atrás, foi tentado vender este edifício. Mas a verdade é que, pese embora tenham sido feitos duas astas públicas, ou seja, duas tentativas de venda, nunca houve interessados na sua aquisição. Passados 2 anos, em 13 de maio de 2008, o então Presidente da Câmara, numa conferência de imprensa convocada para o efeito, dizia que, afinal, o antigo Cine Teatro seria destinado a uma nova função. E essa tal função era um centro multiusos. Estamos a falar de 2008. Mas a verdade é que, também, esta promessa, a segunda promessa, não passou mais de uma falácia, de uma promessa vã que não teve nenhuma consequência. Porque, se estávamos em 2008, a verdade é que nada foi feito durante muitos e sucessivos anos. Mas, se os executivos municipais, liderados pelo Dr. João Batista, até 2013, fizeram sucessivas promessas de utilização deste espaço, da sua recuperação e da sua devolução àquilo que é a fruição por parte dos flavienses, a verdade é que, também, este atual Presidente da Câmara, penso que em 2014, descobriu, agora, um novo destino para este edifício. Já estamos a falar em três diferentes destinos. Um destino inicial, um centro cultural, a seguir a sua alienação, a seguir temos o destino de um centro de negócios, assim designado, e, portanto, era um centro multiusos, que tinha aqui uma série de componentes sociais e também empresariais. Mas a verdade é que, em 2014, o atual Presidente da Câmara, o Arquiteto de Cabeleira, diz que, afinal, o edifício, o imóvel, que foi e funcionou como centro de teatro de Chaves, seria destinado a uma loja do cidadão. E houve aí mais uma pronúncia pública, uma promoção pública, uma promessa que, efetivamente, já havia aqui algum desenvolvimento, algum enquadramento para que o processo pudesse ser desenvolvido entre 2016 e 2017 e que pudesse ser concluído e que houvesse aqui uma concentração de serviços públicos da Administração Central, da Segurança Social, das Finanças, dos registros, do notariado, e, ao mesmo tempo, também colocar aqui serviços municipais, num sentido de facilitar o acesso à população, para só num espaço ter acesso a um conjunto e uma panóplia de serviços públicos diversificados. Os socialistas não conseguem perceber a intenção de venda, por um valor de 845 mil euros, deste edifício, depois de inúmeras propostas de recuperação do cineteatro. Sinceramente, a nossa convicção é que só razões de xenofobia política e erradas decisões de gestão é que justificam esta alienação. Porque, se nós percebermos bem, hoje a Câmara de Chaves, o Sr. Presidente da Câmara, entende vender este edifício por um valor muito inferior àquilo que é o custo, efetivamente, do edifício. Se pensarmos que foi o preço de aquisição mais aquilo que foram os encargos relativos ao seu financiamento, está hoje na disposição de o vender como se de qualquer promotor imobiliário se tratasse, sendo certo que, neste caso, como um mau promotor imobiliário, porque admite perder dinheiro nesta venda. Mas o mais curioso e o mais estranho é que se diz que se vai vender este imóvel, porquê? Porque o imóvel não tem utilidade? É estranho. Então, antes tinha três finalidades distintas. Era centro cultural, seria centro de negócios, centro multiusos, loja do cidadão, e hoje já não tem nenhum destino relevante. É estranho. É estranha esta mudança constante de afetações e parece que não há nenhuma estratégia, que há aqui uma gestão ao sabor do vento. E depois, o mais estranho, o mais estranho é que se diga que se vai vender o edifício porque está degradado. Nós, aqui, ficamos completamente pasmados. Então não é obrigação de qualquer proprietário fazer obras de conservação dos seus imóveis? Não é a própria Câmara que obriga os proprietários, relativamente aos seus imóveis, a fazer obras de conservação no mínimo de 8 em 8 anos e sempre que são necessárias? Então, o que hoje se reconhece é que a Câmara de Chaves, em resultado da violação do dever e da obrigação de conservação, diga agora que afinal o prédio perdeu valor. Mas perdeu valor porquê? Apenas porque não foram feitas as obras de conservação, mas isso era obrigação dos serviços camarários e era obrigação do Sr. Presidente da Câmara preservar o imóvel nas condições que fosse funcional, ou se não, por fazer as suas obras de recuperação necessárias. Isto é absolutamente estranho e absolutamente censurável e, portanto, é algo que é inadmissível. Alguém que é gestor público, que é gestor da coisa de todos nós, deve também valorizar e manter em bom estado o respectivo património municipal. A tentativa de venda é vista pelos socialistas como um erro que empobrece a memória coletiva e cultural da comunidade e que tudo farão para que seja impedido. Por tudo isto que o Partido Socialista de Chaves manifesta estranheza na venda do cineteatro e coloca-se ao lado dos flavienses, que gostariam que este imóvel fosse utilizado em prol da revitalização e valorização do centro histórico, que, entendemos nós, é condição sine qua nonne para tornar a cidade um concelho de e com futuro. Obrigado. Obrigado.